O processo de integração de base de dados e democratização da informação sobre as pessoas entre os órgãos do governo fica muito mais facilitado. Eu acho que esse é o grande desafio, isso é que precisa ser incentivado. Olha, o setor público possui dados de altíssima qualidade sobre cidadãos e esses dados estão organizados em diversas dimensões. Tem os dados da Secretaria de Educação com informação de todas as crianças e jovens do ensino público. Você tem a Secretaria de Saúde com dados riquíssimos sobre o perfil das doenças daquela localidade, os hábitos das pessoas que frequentam a rede de saúde naquela localidade. Enfim, você tem muita informação, mas informação com quase nenhuma disponibilidade, ou seja, ela não é compartilhada internamente nos governos. Quando muito, é usada pela própria Secretaria, onde a informação é gerada. Então, os governos precisam incentivar a mobilidade da informação. E com as tecnologias que a gente tem hoje, a gente tem os data lakes, a gente tem operações em nuvem, a gente tem os próprios algoritmos inteligentes e artificial que podem fazer essas associações de dados que não são usuais para gerar inteligência, gerar mais conhecimento novo. O processo de integração de bases de dados e democratização da informação sobre as pessoas entre os órgãos do governo fica muito mais facilitado. Eu acho que esse é o grande desafio, isso é que precisa ser incentivado. Inclusive, esse conhecimento novo, ele pode ser usado para subsidiar a relação com o próprio setor privado. A qualidade de uma concessão pública, por exemplo, de uma PPP, construída com esse nível de detalhe de informação sobre as pessoas, sobre o problema que está sendo resolvido com aquela iniciativa, sobre uma localidade que será impactada com aquele processo, seria muito maior. A qualidade de gestão desta empresa privada que venha operar um equipamento público numa modalidade de concessão, por exemplo, se essa empresa tem acesso a essas informações no seu dia a dia, certamente seria muito mais eficaz, seria um trabalho de muito mais qualidade e o efeito disso certamente revertido para o cidadão.